Pô, vou tentar gravar, hein? Se der bom ou pode, se não der bom, nunca vai sair no canal. Hoje não é teu dia, é o dia, dois sós colegas, é tiga-tiga na manteiga. Tô aqui curtindo, tá ligado? Porque daqui a pouco vou me estressar, então tem que soltar o mato, irmão. Hombre do YouTube, ele mesmo, é F.P. do trem-bala. É o bicho! Tão bora, hein? Bora, hein? Vai começar, hein? Oi, aprende, rapaziada, faz o seguinte. Pega, em cima, baixo, cambalhota e, ah, bora. E é isso. Ó, banho perfeita, vira a cara. Ai, não foi minha, foi deles. Meu Deus, travou. Meu Deus, travou não, pelo amor de Deus. Ó, vou limpar o negócio e vamos entrar. Entra, entra, entra. Tem piso. Piso falecido. Excelente, excelente. Meu Deus, eu esqueci como é que planta. Muito tempo sem jogar, velho. Esqueci como é que é que é planta, velho, que é isso? Sai, sai! Três balas. Ai! Ai! Mais um, mais um, onde? Em cima! Não, meu Deus. Tá falado. Ô, pessoal, tu tá meio desigualdito. Ele veio todo o balbão ali, velho. Não tem jeito, o rol de pistola não dá, não dá. Não tem jeito, o cara nasceu pra jogar de pistola. É isso mesmo, bora. Desomento engraçado. Tá pistola na mão, hein? Pistola comigo, é um pistoloso. Ô, ô, calma aí, calma aí. Joga na tranquilidade, vai que eles ruxam. Marca aí os cantos aí. Ó, se eu chamei, eu morrer, eu ia ficar bolado, hein? Cara, eu dormi na base aqui, velho. Boa, Sabrina. Na próxima, eu falo pra ele ficar lá na CalOrgMix1. Na próxima, ele já entra direto. E aí, tá safe aí? Não tá morto com o arredor, não tá morto com o arredor. É, vou ajudar vocês aí, que até agora não show nada aqui. Tá B. Corre, B. Ai, ai. Ai, morri. É a mira invejada, né, que o nego diz. Essa travadinha de cria aí, só pra me estressar mesmo. Vai, entra no bomb aí. Tô dando cobre pro corredor. Valeu, valeu, valeu. É isso, bora. Tem estresse, ganhamos na... Na básica, fazendo, acontecendo, tá ligado? Faz aquilo, aquilo, outro e aquele lá. Rush B, rush B, igual maluco. Vem, igual maluco, igual maluco, igual maluco. Sem parar, sem parar, sem parar. Aqui é só cara pro Ligue, pô. Não tem jeito. Cara o de meijo brasileiro, final aqui, ó. HE lá. Um me veio entrando, vou bangar, vira cara. Não, não banguei não, achei sim. Apertei o botão errado aqui. CT falecido. Dendo bomb falecido, vem comigo. Abrir em VF, vai CT. Passou dois. Meu Deus. Vou bangar, hein. Não tem jeito. Último é meu. Tira a cara. Não tem jeito, filho. O que que tá acontecendo comigo? Eu te falei, a atualização foi a melhor do jogo, mano. Não tem como, pô. Aí, Mirai. Mirai que não, o Carreto. Como realmente joga... C7. Pode botar lá, filho. Joga sozinho, hein, então, pô. Pode ficar na base se quiser ir, menor. Não tem como segurar a host B, não, pô. Igual maluco. Tem que ser igual maluco. Ou então o corno que acabou de descobrir que foi corno, filho. Ficou uma raiva, tá ligado? Abrei o piso. Peguei um na A. Caralho, que perda. Tu joga com essa... Joga com essa arninha, hein. Ó o palavreado obsceno aí, hein, querido. Caraca, eu gizão, falei. Ah, morri. Vai ter CT, esse parque. Vai carregar na arma, velho. Cal. Cal. O que eles estão telando a live é brincadeira, tá? Não é pouco, né? Eles estão telando a live é brincadeira. O maluco se garante, viu? É, é o mínimo, né? Eu acho que alguém foi explotado aí, hein, cria. Bota o bigodinho. Ah, tá maluco, filho, ó. Afino o bigode geral. Só bota o bigode aí que eu boto pra afinar. É isso, rapaziadinha. Quer uma caude pro liga agora? De melhor do mundo? Em 2021? Vai lá. Vai lá. Faz aquela em cima. Dois em cima, dois embaixo. Um e um no meio, fazendo atenção que vai ser eu no meio. Vem lá. Já vai dar errado. Não sigo a ca. Dois em cima, dois embaixo. Eu vou tentar abrir meio aqui e barrar. Não, rapaziada. É vocês e paz. Estão fazendo o que aqui? Rala daqui, velho. Aí é brincadeira, pô. Perdemos o round. Olha lá. Eu tenho que dar a ca. Eu quase morri aqui na trocação. Corre. Estou com o NHP, vai. Pode entrar aí que eu estou com o NHP. Não tenho nada pra fazer. Ah, sacanagem. Olha a flecha do cara aqui. Leu a flecha. Tá ganhando meu espaço aqui na King. 4x13, tudo no nosso. Boa, boa, boa. Eu estou mexendo aqui com o seu coração. Ele está carregando até agora, mano. Aí deu pena, hein. Fazer esse. Tem um no L aí. Meu Deus. Cal. Plantado pra mim ou pra eles? Tá tudo no ar. Pra dentro. É isso, time. Minha calzinha é o básico do básico, cara. Tá plantado pra eles. Se liga aí. Que isso, cara? A gente deixou fortão, mano. Não dá, pô. Não tem nem a calzinha, tá ligado? Tamo, JHS. Muito obrigado, jogador. Deixa eu pensar aí. Olha aí, se tá carregando até agora. Vou ter que relogar, mano. Pode ir, pode ir. Pai, mata por nós. Vamos jogar holdando aí. Marca aí, vê se eles vão avançar. Eu acho que a gente não tá avançando muito, não. Eu acho que tem alguém aqui botando medo deles lá. Não sei, não. É eu, pô. Sou o terror. Bem provável. Ainda continua sendo terror. É, a gente é terrorista, né? Então tem que botar medo mesmo. Por isso que eu falo, mano. Tem que ruxar com raiva. Finge que você acabou de descobrir que sua mulher tá te traindo. Não é nem que você descobriu. Finge que tu pegou. Mano, pegar traindo que é absurdo, pô. Caralho. Ô, que isso, jogador? Aí é brincadeira, hein? Poxa, ficar xingando meu vídeo e chega me desconcentra, pô. É maluquice, pô. Deixa eu mutar esse carreto. É brincadeira, pô. Vou mutar a voz no servidor. Pra ninguém ouvir mais esse moleque. Aí. O Pen é bom, tá? Que falaram. Que isso? Pen, somar você. Tá fácil, tá? Eu ganho. Azul, muito obrigado, jogador. Bire seu coração, mano. Papaiado vai me ajudar demais. Muito obrigado, jogador. Alguém desvidei, mano. Pra entrar na sala de novo. Teve que relocar. É 34, 9, 2, 9, 9, 18. Muito obrigado, Kazum. Vou fazer esse round pra você, hein, mano. Rapaziada, faz o seguinte. Dá um pezinho no meio ali. Quem for um cara de bom coração aí. Eu só quero um pezinho. É, pedi muito? Vem. Opa, 3, 2. Venha comigo já, então. Ah, é muito dano. Boa. Tudo nosso. Vai pro bom, vai pro bombe. CT, meu. Mais um CT. Ah, morri no prefire. É isso. Abriu o caminho. Bora, galera. Um CT e o bombe não limpamos. Eu tô sem a bomba, Kazum. Eu tô sem. O CT vai chegar. Limpa aí. Tira a cara, tira a cara. Múrio, era pra tu ter limpado o bombe já, hein, mano. Aí, já tem corredor ali, ó. Aí, já. Não, mas... Carreta é o seguinte, né? Jogou como nunca. Perdeu como sempre, né? É um bicho. É um bicho. Não tem jeito. Sempre o mais velho é sempre o pior do time, pô. Não tem como. Coronel ia ser o melhor, né? Mais ele aqui, tu. Vamos fazer um ruxadinho na B aqui, pode ser? Ai, 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 ai. Quem for o aliado aqui? Não, não ruxa não. Só marca agora aí. Um passou pulando lá, hein. Vai com calma aí. Tem que... Ó, sempre um tem que marcar a costa, hein. Se pegar a gente de costa, que ferrou pra nós. Eu vou marcar a costa aqui. Só vou ver se alguém me chamei. Calma aí, calma aí, calma aí. Alguém desidei, cara. 34, 92, 99, 18. Mas tu não dá pra adicionar. Pra eu poder entrar. Aí, acho que vai ter que ficar. Com mais... Menos um mesmo, do jeito. Tentar pegar uma kill aqui na A. E vocês esperam. Ai, morri. Vai, entra na B, entra na B. Não, C4, tá fazendo o que aqui, cara? Era pra eu estar sozinho. Entra B aí. Chamei atenção lá na... Dois, cara. Ô, C4, tá fazendo o que, cara? Peguei um. Peguei dois na B, vem. Último MF aqui da B, mas tem lá na A ainda. Falecido. Tem call desse? Deve estar vindo o quarto. C4, mandou 40 reais. Aqui que é a live do Brago. Ai, 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 ai. C4, pra você, menor. Valei pra tu que esse round é seu, moleque. Esse round é teu, moleque. Aí, tá zinho. Era fighter. Já fudiu já. Eu vou correr aqui, eu vou fazer o padrão. Caso 1. Muito obrigado, menor. De coração, meu. Deus te abençoe, mano. Vai me ajudar demais. Você não tem noção, mano. Muito obrigado, velho. A partir de agora, a jogada vai ser dedicada pra você, mano. Deus te abençoe, mano. Papo 10. Ele é gado. Caraca, deu nada? Pézinho e meio, pézinho e meio. Tem coragem? O cara te deixou fortão, mano. Papo 11. Fortaleceu. Brabo, mano. Ai, eu olhei pro Adonate na hora. P7 melhor do mundo. Deus quanto? Cadê? P7, tu é meu ídolo no Stand-Up 2. P7 melhor do mundo? Tamo junto, jogador. Desculpa aí ter perdido aí o saqueou aí, mas... Na próxima tela aí, eu vou fazer o meu melhor pra vocês, né? Calma aí, calma aí. O que tá acontecendo aí? O gabundo perguntando se... Tô plantando arma. Ué? Você tomou o ban mesmo? Você é perseguido? O que aconteceu? O que aconteceu, galera? Nossa, assim... Nossa. Ó aí. Clicou, não clicou, não? Aí, a guarda. Aí... Aí, protegeram. Aula de After Plant, hein, rapaziada? Vamos jogar com menos um, tá? Porque o menor não consegue voltar. Ó, a DCT vai ter que ser o seguinte. 2 com 2. 1 tem que marcar o Bomb Site da B sozinho. O que eu posso fazer é essa. 1 vai marcar meio, barra MF, tá ligado? Pegaram a visão? E os dois marcam padrão. Eu vou marcar 1, então. Quem marcar meio, pode marcar até do CT aqui, tá ligado? Que eu tento me esconder aqui no Bomb. O ruim é se eles... Fizerem tudo aqui. Aí eu ferrei, velho. Aí, tá em rua, tá em rua. Ajuda aqui na B, pelo menos. Ah, mano. Travou o emula. Meu Deus. Na hora que eu puxei a faca, travou o emula, velho. Excelente, rapaziada. Mano, eu ia fazer a jogada braba ali, mano. Mas o emulador travou na hora, mano. Foi mal. Olha isso, ganhando. Excelente, rapaziada. Jogaram demais. Eu vou lançar B. Quem estiver marcando o meio, vem B aqui comigo. Me ajudar no avanço. Fazer uma bangzinha avançada. Tem B aqui. Cadê o cara pra me ajudar aqui? Tá atrás. Tem mais. Tem pelo menos mais dois. Nossa. Elevei uma. Tem perto, tem perto. Ai, meu Deus. Os dois recarregando. Vou desmocar pra gente tentar fugir daqui, hein. Cuidado, MF aí, gente. Vamos aí de costas. Vou fazer a braba. Vai pro bomb, vai pro bomb. Ih, eu tomei desconect. Ah, nem. Fui desconectado. Aí deu bom, hein. Ah, nem, velho. Reconecta. Eu tô na rua, vai em mim. Não, cara. Voltaram o ar. Aí é bom, hein, galera. Eu vou amassar pelas costas aqui, rapaziada. O pain é mula? Eu acho que sim. Escutei barulho de mouse. Sim, sim, sim. Não foi preciso reconectar o jogo. Porque é bom. Eu tô piso, hein. Um corredor. Só tem em cima. Falecido. Não corredou nada. Só tem um vivo, hein. Tá embaixo. Em cima. É isso. Ah, não. Meu Deus. Esse simulador aí foi 7. Nossa, você viu, velho? Que isso? A arma ficou dropando ao invés de negociar, mano. Meu Deus do céu. Que desesperamento, tá? Não foi brincadeira sem desesperação, não, tá, mano? Que isso, cria? Tá maluco. Aí, ó. O avassurzinho ali na rua deu bom. Caraca, 26 kills. Fazio um tempinho que eu não fazia isso, hein. Rapaziada, confia que dá, pô. Confia que dá, pô. A gente é bom, a gente é bom, pô. A gente é bom. Vou olhar a MF aqui agora, né. Não vi nada MF. Vou olhar a MF. Como é que tá aí? É, o Carreta, né? Tá mutado. Paguei eles. Vou avançar aqui em Carreta. Vem, me ajuda. Meu Deus. Momentaçãozinha da emula tá boa, tá? Eu acho que já entrou, hein. Entrou já. Pra você, Kazum. Meu Deus. Vou passar aqui, ó. Pô, Kazum. Tomara que ele não esteja de fone, Kazum. Essa aqui vai ser pra tu, mano. Meu Deus do céu. Me abençoe, Deus. Que se a movimentação fosse boa e com ele na... Desculpa, Kazum. Muito obrigado, jogador, mas... Não queria te decepcionar, mano. Foi, jogador. Um X1, Paiim. Pera aí, deixa o menor concentrar aí. Menos 10. Que X1 bem feito, tá, filho? É uma habilidade e carrega e troca de arma. Paiim, isso é o Stone of 2. A essência tá sendo mostrada pra gente aqui, tá ligado? Brabo. Paiim, muito obrigado, jogador. Eu vou tentar pegar essa. Pô, mano, mas se... Pô, a minha tentativa foi muito boa, mano. É que o jogo... Na hora que eu caí, o jogo não continuou correndo. Ele cai, aí... Dá uma moleza nele, a pressão baixa. Aí depois ele vai, tá ligado? Ih, baguei sem querer. Ai! É um B, um A e um meio, hein? Eu vou marcar meio agora, hein? Vou marcar, bicho. Ah, o jogo travou, meu Deus. Ah, meu Deus. Não tem nem o que fazer. O jogo travou, rapaziada. Pô, mano, tava tudo indo na moral, mano. Áudio importante. Sushi 2, hein? Qual que é a diferença da skill start track lá? Ela é atributada. Tenente, Paiim. Start track, ela conta quantas skills você já fez com ela, tá ligado? Entendeu, entendeu. Tem um bagulho digitalzinho ali do lado. Aí. Caraca, que jogo de energúmino, velho. É que, tipo assim, vamos supor, o que que compensa mais um evento? Se eu recarrego sem gold, eu compro uma caixa ou eu compro outras skins? Com certeza, skin. Sempre. Vai pra B lá, jogador. Ah, meu Deus. MF morto. Tô bem. Tem dentro da B. Ah, morri pro cara na rua aí. Tava cercado lá. Três é complicado. Hein? O cara tá jogando, mano. Carreta! Eu vou até desmontar o Carreta pra ouvir a besteira que ele tá falando. Vai, Carreta, brilha. Tem como não. Vou apanhar aqui pra caralho. Ah, já xingou, meu Deus do céu. Muta esse moleque de novo. Meu Deus do céu, velho. Caraca, filho. Esquece que o meu trabalho é... Friendly... Como é que é? Friendly friendly, pô. Porra, tá de brincadeira esse moleque, velho. Ainda bem que a gente se conhece na internet, Carreta. Graças a Deus. Deus te abençoa, velho. Ô, Pente, tu tá com os amigos no máximo? Se não tiver, um distoidei pra entrar. Ih, tá zedando, hein. Trinta... Eu mato trinta e perco? Será? Agora tem menos um pra eu fazer kill lá, né? Esse é bom, esse é bom. Eu mato trinta e perco? Tô nervoso, não vou lembrar nada. Tá nervoso, mano? Tá suave, eu queria. Ó. Ai, minha, Carreta. Vi que você não tá dando conta. Vem aqui, hein. Venho, 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 venho. Tô bem. Será que essa é a win? Ai, meu Deus. Já... Não, eu quero ver se tem um cara lá, hein. Ó, Carreta mais ou menos. Será que essa é a win? Como assim a win, cara? A win? Ah, será que essa é a win? Será que a gente ganha? Será que é isso? Mano, com certeza, filho. Um round eu vou ter que levar os cinco. Cadê? Os quatro, né? Tá até mais fácil agora. É que ali tava de fama, acho que é complicado. Se não tivesse nenhum bug no emulador, eu tinha pegado aquele primeiro ali, mas eu fiquei com medo de atirar e movimentar errado ao mesmo tempo, porque tem um atraso, tá ligado? Vai, esperei ele passar. Valeu, valeu. Nice try. Tava difícil. O cara, sendo o e-charo, jogou certo. Bora, galera. Vamos pra cima, hein. Complicado. Eu vou fazer só um eaglezinho. Faz eco aí. Tenta pegar um kill aqui na rua aqui, padrão. Rapaziada, manda energia pra mim. Manda o número sete aí, que é o meu número, tá ligado? Aí eu me sinto energizado. Vai, vai, vai. Quem mandar aí antes de eu dar o que outro, vai ganhar um biscoito. Vem nada à rua. É tudo aí? Tô avançando na rua aqui, hein. Nossa. Tô com o quarto deles. Meu Deus. Bora. Quê? Não foi na caroça? Deixa eu ver o replay. Aí, na moral, se isso não foi no coquinho do cara... Ganhamos! Tá maluco, pô. O jogo é bom demais. Mais 33 aqui, rapaziadinha. Já? Apresentação. Não, eu queria reverência aí ao público que tava assistindo essa aula aí, tá ligado? Tamo junto. Fazia um tempinho que eu não jogava uma partida me divertindo, tá ligado? E uma partida boa dessa, rapaziada. Muito obrigado por ter se juntar aqui. Muito obrigado ao Paim e todo mundo que participou aí no meio do vídeo já. Tamo junto. Me ajudou bastante. E... É isso. Deixa eu desmontar o Carreta. Carreta, o que você tem a dizer sobre essa partida aqui? Ah, eu só quero pedir desculpa aí por ter falado a palavra um pouco. Se der amarelo, você já sabe, né? Esse moleque vai pagar o dinheiro do vídeo, é? Tamo junto. É que hoje é dinheiro. Quando ela me tocou, meu corpo arrepiou. Pesado mesmo foi quando ela me beijou. Beijinho gostoso, ela me tocou. Encaixou certinho o meu beijinho gostoso, ela me tocou.